Rodrigão, quanto você pagou para trocar o óleo do seu carro sem você precisar sair? Eu troquei o para-brisa, eu troquei o óleo, eu troquei o filtro. Olha o miojo do Brasil, 50 centavos. Olha a camiseta da Quick, olha. O problema não é ficar só falando asneira e inventando mentira. O problema é não ir embora. Essas pessoas não merecem os Estados Unidos, entendeu? Fala, Rodrigão. Aqui quem está falando é o Július. Um grande abraço para você. Ah, e essa mensagem custou 50 centavos. E aí, galera, como vocês estão? Tudo tranquilo? Eu sou o Rodrigo Veronese, bem-vindo a mais um vlog do Rodrigão. Eu já acordo, já fazendo vlog. Eu tomei café, rapaziada, com cara inchada mesmo, tá ligado? Cara gigantesca, cara de bolacha, rapaziada. O vídeo vai ser muito legal hoje, então dá essa moral para nós já antes de tudo. Eu sou o Rodrigo Veronese, moro aqui nos Estados Unidos há muitos anos. Compartindo com vocês a minha rotina aqui nos Estados Unidos, para você que pretende morar, fazer o que você quiser aqui nos Estados Unidos visitar. Vai dar várias dicas cabulosas para vocês e de graça, né? Você não precisa pagar, não faça assessoria, nada. Então dá essa moral para nós no Instagram também. A galera já viu antes de você, tá bom? A gente vai começar o vlog já de cara. A gente vai começar trocando o óleo do carro, que já venceu já faz tempo. E eu vou mostrar um lugar para vocês onde você não precisa sair do carro para você trocar o óleo. É um sistema vagabundo de trocar o óleo. É mais caro? É. Porém, eles colocam o melhor óleo e você não precisa nem sair do carro. O óleo já venceu faz tempo, tadinho, do Fusion. Já está com quase 300 milhas e eu ainda surrando o bichão, esquecendo do óleo, né? Então eu vou dar um grauzinho agora, trocar filtro, trocar coisa e vou mostrar para vocês. E hoje o vídeo vai ser bem legal, rapaziada. Hoje a gente vai mandar real em algumas coisas. Eu vou fazer as coisas da minha rotina normal, né? Preciso de uma loja comprar alguma coisa também, uma camiseta para mim. E eu vou trocando uma ideia com vocês, cara. Muita gente fazendo coisa errada, muita gente falta de conhecimento, dando um murro em ponta de faca. Então, cara, esse vlog vai estar cheio de coisas especiais. Fora que a gente vai estar rodando, né? Começamos aqui agora trocando óleo, etc. Então vocês vão curtir demais, tem certeza disso. E não esquece, dia 13 agora. Estava em inglês e sobrevivência. Por 30 minutos vai estar disponível pela metade do preço. 30 minutos, dia 13 de março. Não perca o curso mais barato de todos de inglês. Tá ligado? Que vai te ajudar pra caramba, né? Que você aprende na escola não, que você aprende na rua. Então o bagulho vai ser louco. Você não pode ficar de fora dessa, mano. Muita gente chegando nos Estados Unidos aqui sem precisar de ajuda de ninguém. Só no inglêsão básico mesmo que tem. E sem ter inglês, às vezes, a maioria das vezes não tem inglês. Mas com inglês e sobrevivência, mano, não passa dificuldade, velho. Não aprende falar inglês fluente, mas dificuldade você não passa, não. Então vamos entrar, ó. Tá vendo aqui, ó. Enter. Essa tá... Nossa, deve estar cheio, rapaziada. Domingão. Domingão geralmente costuma encher. Já tô vendo o carro não espera ali, já. Oh, não. Até que não. Oh, tem sim. Deixa eu ver com onde que eu vou deixar o carro. Será que esses carros são de espera? Não, são não. Eu vou deixar ele lá mesmo. Atrás dos outros lá. Que maravilha. É que esse lugar aqui, eu tô em Hunter's Creek, rapaziada. Hunter's Creek, geralmente, ele é bem mais... Não tem muito turista. Agora, pro lado de casa lá onde que eu morava. Pro lado de casa lá perto de Champions Gate. Deve importo, né? É entupido. Então, vou encostar aqui atrás de um carro aqui e esperar a minha vez. Vamos ver se eu consigo encostar aqui. Já olhou. Ih, rapaziada, não precisa nem esperar. Domingão, que maravilha. Eu vou colocar no terceiro aqui e trocar o óleo. Rapaziada, é o seguinte, ó. Aqui você fica no carro esperando eles trocarem o óleo ali dentro do carro mesmo, tá ligado? Não precisa nem sair. Eles tentam te oferecer uma pancada de coisa, mano. Uma pancada de coisa. Eles escaneiam o negócio aqui, ó. Na porta pra saber qual tipo de óleo que o carro exige. Então, eles colocam o óleo certinho, tá ligado? Óleo sintético. Você pode escolher o sintético normal. Então, não é barato, não. Vou ser bem sincero pra você. Se eu for trocar em outro lugar, é 35, 40 conto. Mas aqui vocês vão ver quanto eu vou pagar. E eles ficam oferecendo um monte de coisa. Acha defeito em tudo. Mas é só sair direto no que você quer. Eu quero trocar o óleo só e pronto, acabou. Bem, rapaziada, vou trocar o... O limpador de parabéns que eu tava precisando. Tava muito sujo. Meu Deus. Mas eles não param de oferecer essas coisas. Esse que eu tava precisando mesmo. Então, eu vou trocar. Aí ele toca tudo. Chega. O ar do pneu também, tudo. Você nem sai daqui. Fica aqui rapidão. Eles fazem tudo. É só aguardar. Pronto. O bichão tá até respirando agora, rapaz. Tá até respirando. Tadinho, né, mano? Deixei quase mil milhas, cara. Aí que eu fui pra Massachusetts com ele, mano. Então, o óleo vai rapidaço, né, mano? São mil e duzentas milhas pra ir. Mil e duzentas pra voltar. Mais o que você anda lá, mano. Então, tipo, uma trocada de óleo. Aí eu esqueci, mano, né? Mas tadinho do bichão. Agora tá zerado. Tô com filtros, o quê? Óleo. Troquei um monte de coisa. Rodrigão, quanto você pagou pra trocar o óleo do seu carro sem você precisar sair? Eu troquei o para-brisa. Eu troquei o óleo. Eu troquei o filtro. Eu troquei um monte de coisa, rapaziada. Ficou em cem dólares. Rodrigão, tá louco? Era pra ficar mais barato. Porém, eu gosto de trocar aqui por quê? Porque eu não tenho tempo, rapaziada. Então, é rapidão. Cheguei ali e já troco. Não precisa nem sair do carro. Segundo, eu já sei o óleo que eles usam. Então, eles abrem o óleo na sua frente. Porque você vai nesses lugares de 35 dólares aí, eles pegam e pegam aquele óleo do galão. Eu não confio naqueles óleos de galão, sabe? Grandão. Aqueles galão usam grandão. Então, eu coloco nesses daqui. Que eu sei que eles abrem a tampinha. Eu sei que é o óleo original que eles colocam, né, rapaziada? Que o carro precisa. Mas calma. Tem lugares aí brasileiros, de monte, americano, hispano, que você paga 35 dólares. E também o óleo bom. É que é o que eu gosto. Porque eu já tô acostumado. Tem todas as esquinas aqui. Você acha um Valvoline desse daí. Então, todo lugar você vai achar. Você não precisa ficar esperando no lugar brasileiro, lugar hispano, americano. Essas oficinas. Então, eu chego ali e já é próprio pra isso. Já coisei o pneu também. Já fiz um monte de coisa, rapaziada. Tá bala no ovinho aí em folha. Eu encontro inscritos todos os dias. Pessoas que chegaram. Pessoas que estão passeando. Então, todos os dias. Pensa num tanto de gente que todos os dias eu recebo, rapaziada. E posso dizer que é a sensação mais gostosa do mundo. Você vê um pedacinho do nosso povo. Principalmente que te acompanha. Mas a última vez eu encontrei um inscrito no mercado, né? Que me fez fazer um vlog, cara. Falou assim, Rodrigão. Nossa, acompanho. Eu sei demais, cara. Gosto demais. Ele e uma família, né, mano? Um cara. Aí ele falou, Rodrigão. Pô, cara. Obrigado pelas dicas, tal, tudo. Não é muito direito que você fala, não. Mas nem tudo é verdade. Mas ajudou demais. Aí eu falei assim, nem tudo que eu falo é verdade? Se nem tudo que eu falo é verdade sobre os Estados Unidos, por que você não volta? Eu sempre falei, gente. Vocês vão para os Estados Unidos. Isso aqui vai mudar a sua vida. Com toda certeza vai. É mil vezes melhor que o Brasil? É. 50 milhões de vezes melhor que o Brasil. Mas eu nunca falei que vai ser fácil. Primeiro, já começa a burocracia do visto. Você precisa tirar o teu visto. É uma chatice isso. É um mal burocrático. Segundo, você está começando um país que não é seu. Terceiro, não é a sua língua. Ô, Rodrigão, você falou para nós que chegou com 1.500 dólares nos Estados Unidos, né, mano? Não é bem assim. Ô, infeliz, eu cheguei há quase 11 anos atrás nos Estados Unidos. Não tinha pandemia. Era outro custo de vida. Era outra coisa. Não tinha nada desse negócio de escassez de aluguel. O aluguel era super barato. Só que para a realidade que eu tinha, 1.500 dólares, meu irmão, era, ó, isso aqui para conseguir, cara. Então, é como fosse nos dias de hoje. A mesma dificuldade. Eu acho que nem o WhatsApp tinha, rapaziada. Então, você pensa no que eu ralei aqui, que não tinha tecnologia direito. Não tinha grupo de WhatsApp, ajudinha ali, ajudinha aqui, informação aqui, informação ali. Não tinha nada disso, rapaziada. Pelo amor de Deus, hoje as pessoas chegam e querem se basear em coisas fáceis. Rapaziada, não vai ser fácil para você. Uns é mais fácil um pouco, porque tem um pouco mais de grana, se prepara mais. Eu sempre falo, gente, venha programado três meses. Para você ficar três meses aqui com dinheiro tranquilo, sem precisar trabalhar, sem precisar fazer nada. Por quê? Porque você vai sentir na pele como é que funcionam as coisas aqui e vai ter uma garantia, entendeu? Vai chegar o mês, virar o mês e você vai ter dinheiro para pagar aluguel, cara. Muita gente está vindo aqui e não dá dinheiro para pagar aluguel, pessoal. Isso aí é desespero, cara. Não é preparo? Eu sei que está todo mundo querendo sair do Brasil, não tenho dúvida, né? Pode mudar o presidente, pode qualquer presidente. Todo mundo vai querer vir para os Estados Unidos. Só que vim despreparado cada vez mais. Todos os dias eu vejo gente cada vez mais despreparado. Pessoal do céu, é mais fácil você esperar um pouquinho no nosso país, tentar conseguir uma grana aí para você se preparar. Para você não passar dificuldade aqui, porque senão vem para cá, fica falando asneira e não vai embora. O problema não é ficar só falando asneira e inventando mentira. O problema não é ir embora. Essas pessoas não merecem os Estados Unidos, entendeu? Vim despreparado e quer ficar rico no mesmo dia e quer falar um monte de coisa no mesmo dia. Não é assim, cara. Você vem despreparado e quer exigir muita coisa do país, cara. Não faça isso, bicho. Porra, Rodrigão, mas eu trabalho em escritório. Nossa, eu trabalhava no quentinho, no gostoso lá. Então volta, cara, para o Brasil. Entendeu? Aqui está arriscado você trabalhar como limpeza de casa, que não é vergonha para ninguém. Trabalhar em restaurante, trabalhar em construção, embaixo de sol, embaixo de frio. Então aqui você vai trabalhar várias coisas, cara. Meu, esquece Brasil. O Brasil ficou para trás, cara. Esquece reais, entendeu? Agora você está ganhando em dólar e agora você vai ter que usar a cabeça para ser um destaque aqui, meu irmão. Se você faz um certo tipo de trabalho, até você chegar no que você faz, você vai ter que se subter a isso, bicho. Não vai ser fácil, não. Muitas vezes você vai chorar aí de dor no braço. E você vai trabalhar, filha. Senão a conta vai chegar, senão vai ter dinheiro para pagar. Entendeu? Vai ficar com o nome sujo. Os Estados Unidos te dão muito crédito. Muito, cara. Mesmo você sendo um brasileiro e ter o nome sujo no Brasil, isso não influencia em nada aqui. Só que, ai de você, rapaziada. De você sujar o teu nome. Não é que nem no Brasil que você limpa e fica belezinha, não. Aqui é mais chato, cara. Aqui o Credscore deles aqui é um saco, bicho. Você não consegue comprar nada com juros bons. Você não consegue comprar nada com uma casa, um carro com juros bons. Fica dependendo dos outros para te ajudar nisso. Cara, você pode ser simples e não ter dinheiro. Mas você tem que ter o nome limpo neste lugar. Cheguei aqui no mercadinho, vou pegar um café aqui, no Seabra. E, gente, falar em nome limpo, uma outra coisa que eu não recomendo para vocês é grupo de WhatsApp. Já falei para vocês, tem uma, duas, três pessoas boas. Mas a maioria não é pessoas boas. São pessoas fuxiqueiras. Lá você vai ter fofoca, vai ter desinformação. Entendeu, rapaziada? A última vez agora, mandaram um print para mim. Rodrigão, tinha uma pessoa lá falando que eu quero fazer uma denúncia. Falei, ah, é? É essa pessoa aqui, do Instagram. Aí estava rodrigo.veronese, meu Instagram. Segue lá, corre lá. Aí as pessoas foram em cima. Você está louco, Rodrigão, Rodrigão? Porque as pessoas não deixam barato. Porque eles já sabem, né? Eles nos acompanham há muitos anos. Sabe da nossa índole. Sabe que a gente é honesto, né? Aí eu fui atrás. Porque se o cara fala que eu devo, então vai ter que provar. Se não provar, é crime cibernético, né? Falsidade ideológica e por aí vai. Porque eu já tive um problema com isso aí em 2014. E foi resolvido, né? Porque elas colocaram em justiça. Em grupo de WhatsApp você vê fake news. Uma vez o cara estava trocando ideia com o WhatsApp lá. Com o meu rostinho, assim como eu estivesse falando mal também das outras pessoas. Também crime cibernético. Então, o que rola nesses grupos é isso daí, rapaziada. É fake. É desinformação. Ah, eu fiquei sabendo que vai ter trabalho lá, tal. Todo mundo tem nada. Quando você chegar aqui, você entra em grupo de trabalho. Quando você chegar aqui, você entra em grupo de limpeza. É uma coisa. Agora você está no Brasil. Você quer procurar informação? Vem no canal do Rodrigão. Vai no canal das outras pessoas. Tem vários canais aí bons para você pegar informações verdadeiras. Não é em grupo de WhatsApp, rapaziada. Sai disso aí. Desapegue disso, bicho. Ai, o meu vício deu certo, o meu vício deu errado. Os caras colocam várias informações mentirosas lá. Tem pessoas que moram aqui, precisa ter uma noção. Tem pessoas que moram aqui, que estão no grupo de WhatsApp do Brasil, só para dar desinformação e mentira para você não vir para cá. Porque o nível das pessoas que moram aqui é desse jeito. 90% não quer que você venha para cá. Não quer dividir espaço com você. Então, se você fica em grupo, essas coisas assim, as pessoas vão dar uma desinformação. Se a pessoa tem um vício negado, acabou o mundo para ela. Então, ela vai no grupo de WhatsApp e fala um monte de coisas que vai te desanimar também. Você quer submeter isso, cara? Essas informações? Então, sai, cara. Foca no seu cantinho. Ele já era, mano. Pega as suas informações e vai anotando só para você. Entendeu? Nem sua família precisa saber. Aí, ó, abarcadinho. Mercadão, né? Gigante brasileiro. Chinelapinha no bagulho, né, mano? Pega um cafezão. São 9 horas da manhã. Acho que está aberto. Está meio vazio, pelo jeito. É um cafezão cabuloso, né, mano? Para a gente continuar com o vlog já. Ah, tem ovo de Páscoa já. Ali, ó, o moço que vai ser servido. Eu já vou no salgadão direto, né, mano? E aí, ó, o moço que vai ser servido. Só o moço, ó. Só isso, querido. Pegou a coxinha aqui. Nossa, como subiu a coxinha, mano. 3,50, mano. Tá louco? Mas essa coxinha daqui é boa, tá? Vai 3,50 a coxinha, mano. Nossa, está subindo demais as coisas aqui, cara. Meu Deus do céu. Ah, aí está legal, ó. 99 centavos. Batatinha Ruffles do Brasil. Olha o miojo do Brasil, ó. 50 centavos. Isso aqui, ó. Peguei um cafezão agora ali para tomar um cafezão preto, né, mano? Mano, 1,99. Olha o tamanho do copinho de café do Brasil. Os caras perderam a noção, mano. Isso aqui devia ser de graça, feio. Tá louco, viu? Por isso que eu vou no Armazém X, hein? Eu gosto daquele Armazém X, rapaziada, lá em Clermont. Aqui é um absurdo, cara. Ó. É gostoso tudo. Mas pega 1,99 num cafezinho desse tamanho aqui. Armazém X lá, toma o meu cafezinho de graça, rapaziada. Eu sempre anuncio para vocês lugares para comer, né? Sempre anuncio para vocês concessionárias de carro. Mas eu nunca falo assim, ó. Aqui nos Estados Unidos você vai ter fácil. Claro que não. Cara, se você não tem condições de comprar um Mustang ou um, sei lá, uma Lamborghini ou uma Range Rover, pega um Corolla, que é um carro top. Pega um Fusion. Olha aqui, eu estou andando de Fusion, rapaziada. 10 anos nos Estados Unidos. Qual é o problema, rapaziada? Fala para mim. Um monte de gente chega e já quer pegar o dojão de cara. Já quer pegar uma BMW X6. Só para mostrar para o povo do Brasil, né? Isso que acontece. Que está com uma X6. Mas você não tem noção de como o povo do Brasil não sabe que está parcelado em 72 vezes. 60 vezes. Entendeu? E o cara não está conseguindo nem pagar direito. Você tem uma noção. Depois tem que devolver para o banco. O nome fica sujo. Vai lá pegar um iPhone. Paga 20 e poucos por mês. O brasileiro, nossa, o cara está rico. Já está de iPhone 14 Pro Max. Que tem lugar que nem a minha operadora. Eu não pago nada. Só paga a minha linha. Porque às vezes você está em destaque. As pessoas aproveitam da sua boa vontade e colam em você. Aí você vai e dá moral e tal tudo. Mas depois ela enfia a faca nas suas costas. Quer um conselho? Fica quietinho na sua. Não dá moral para ninguém. Não tenha amizade muito íntima assim. Sabe, pessoal? De vez em quando você vai e troca ideia. De vez em quando você não vai ter dor de cabeça nenhuma fazendo isso, mano. Não é querer se isolar. É querer se privar, rapaziada. É de dor de cabeça. Você não quer ter dor de cabeça aqui nos Estados Unidos? É só você não ter amizade muito íntima. De vez em quando só. No mês, vê três vezes no máximo estourando. Não existe amizade top não. É lógico que tem uma ou duas pessoas que, meu, você pode tirar o chapéu. Também tem uma ou duas pessoas da minha vida que, meu, eu faço de tudo por eles. Mas, cara, minoria da minoria. E você não consegue sobreviver com a minoria da minoria. Porque as outras tranqueiras que vão colar, rodear, vai ser bastante. Então, por isso que você tem que se privar, mano. Você tem que se blindar, tá ligado? Se blinda. Porque se você não faz isso, você fica em depressão. Tanta decepção, rapaziada. Rodrigão, você falando desse jeito me assusta. No Brasil também é assim. Não, não é assim. No Brasil, você tem sua família. Você tem seu país. Você se vira, parceiro. Aqui é Estados Unidos, meu, mano. Aqui você depende das pessoas. E quando não depende, tem que ficar bajulando. É um saco, mano. Então, você imagina. A comunidade, todo mundo se conhece. É um povo brasileiro dentro de outro país. Então, sempre vai existir decepção. Quer um conselho? Não se apegue em ninguém, cara. Ó, é você se apegar e decepcionar ao mesmo tempo. Porque você vai se apegar ali. Não, ele é meu brother, meu brother. Não, cara. Eu faço tudo por ele. A primeira oportunidade que tiver, você já vai desanimar. Porque vai ficar desanimado com alguma atitude que ele vai fazer. Não se apegue em ninguém, rapaziada. Pelo amor de Deus. Eu tô avisando antes pra vocês. Eu tô evitando que você passe pra essas mesmas coisas que eu já passei. Com todos esses anos morando aqui e vejo as pessoas passando todos os dias, cara. Eu não tô ganhando pra te vender método, pra falar isso, nada. Eu tô falando pra vocês, pra vocês evitarem de passar dificuldades aqui, sabe? Não dificuldade somente financeira, mas dificuldade psicológica, dificuldade amorosa, sabe? Tudo. Eu tô falando pra vocês a evitar isso. Se priva, rapaziada. Se blinda, mano. Não tenha intimidade. Não entregue os teus planos pras outras pessoas, cara. Eu já falei pra vocês. Eles vão sempre querer viver no teu lugar, cara. Eles não querem uma coisa parecida. Eles querem ser você, mano. Se você não tá blindado perante Deus ali, cara. Se Deus não tá no controle de tudo. Cara, a chance de dar errado é muito grande. Infelizmente. Eu tô indo agora ali comprar umas camisetas pra mim numa loja que eu gosto aqui, né? Além de ser barato, é umas camisetas tops que eu gosto das estampas e tal. Mas, gente, as pessoas chegam aqui agora e já querem levar o mercado todo. Já querem levar as lojas todas. Calma. O preço vai ser o mesmo pra sempre, rapaziada. Segura, gente. Pelo amor de Deus. Segura o teu dinheirinho, cara. Você vai precisar dele, cara. Você chegou agora. Você não sabe como é que funciona. Os gastos que são reais aqui, gente. Pelo amor de Deus, você vai precisar. Então segura, gente. Não gasta. Pô, Rodrigão. Cara, é... Não, eu tenho que chegar aí. Eu tenho que comer a comida do Japa. Tenho que comer a comida do Japa. Tenho que comer o hamburgão lá que você anuncia. Eu tenho que comer no mercadinho. Gente, se você tiver com o dinheiro apertado, não come. Espera primeiro, estabiliza. Depois você vai no Japa e regaça. Depois você vai no lanche e regaça. Depois você vai no outro lugar e regaça. Eu tenho que ser sincero com você, gente. Não adianta você ir em restaurante, comer em restaurante. Você não tem condições. Compra comida, arroz e feijão no mercado, que é barato. Cozinha e come todo mundo, a família toda. A hora certa vai chegar. O tempo certo vai chegar. Agora, não adianta você querer colocar tudo de uma vez só. Porque as pessoas chegam aqui, cara, todos os dias. Todo dia a mesma coisa. Não. Sinceramente pra vocês. Tá lá, matando cachorro a grito. E tá lá, todo dia, no Outback, tá no TJ Fridays, tá no Japa, tá nos outros lugares aí. Sendo que não tem condições. Eu amo comer em Oliver Garden. Eu amo comer todos os dias em restaurantes diferentes. Nossa, é uma delícia, né? Não precisa lavar a louça. Comida diferente todos os dias. Se deixar como sushi todo dia, rapaziada. Mas espera aí. Você tá podendo, rapaziada? Você tem noção quando vai sair no final do mês pra vocês? Vocês estão pensando agora. O brasileiro pensando agora. Não pensa no final do mês. Quando eu falo pra vocês que o bicho vai pegar quando chegar o final do mês. E se você não tiver o dinheiro pra pagar aluguel, você vai receber carta de despejo. Eles vão entrar na corte com você. Você quer se submeter isso, cara? Cheio de filha aí. Você leva todos os filhos no restaurante uma vez só. Ah, mas a criança não pode. É melhor fazer a criança ficar chorando agora. E você ter condições lá na frente. Do que ele chorar agora, você abrir mão e se ferrar todo, se afundar todo. Qual que você prefere, rapaziada? Eu tenho que ser curto e grosso com vocês, porque tem muita gente fazendo besteira. Pelo amor de Deus. Você tem que ter noção do seguinte. Uma pessoa que tem o visto negado, ou visto revogado, alguma coisa. Ele não tá contando experiência pra você. Ele tá contando o sentimento dele pra você. Você não sabe na real o que aconteceu. É por isso que eu realmente não confio na opinião de muita gente, sabe, pessoal? Que ela tá com raiva, tá com ódio ali. Então ela quer descarregar. Aí ela fala pra você. Não, tava negando todo mundo. O caixa que tava aprovando, tava aprovando todos. Aí tinha um cara ali do lado que tava reprovando todos. Aí eu fui pro caixa ao contrário. Não, rapaziada. Não tem nada disso, cara. Não tem nada disso. Isso aí é só impressão sua, rapaziada. Tem pessoas, é lógico, que é mais rígidas lá. Exigem mais coisas assim. Devido ele olhar pra você. Por isso que eu falo pra vocês engolir o orgulho aí bem devagarzinho, sabe? Deixa eu virar aqui pra vocês. Porque aqui eu tô na International Drive. Vou entrar na International Drive agora. Então olha aqui, eu tenho que entrar na moralzinha. Aí, deixa eu parar aqui. Eu volto a falar com vocês. Espera aí, rapazinhos. Ali já é lógico que eu gosto. Eu vou falar pra vocês. Isso aqui é a rua dos brasileiros na International Drive. Todo mundo conhece. Até quem nunca veio pra cá. Então a pessoa tá passando o sentimento dela pra você. Então é por isso que você não tem que dar ouvido pra ninguém. Até se você estiver na fila do visto, fica quietinho ali. Senão vai te apavorar na hora de falar. Tem muita gente na fila do visto, cara. É assim. Você vai lá na fila. Eu já fui fazer matéria lá pra vocês, né? E era todo mundo fuchicando assim. Não, meu primo passou. Minha prima passou. Aí você fica com a negociação. Ai, meu Deus do céu. Aí você fica ficando mais nervoso ainda. Pega um forinho ali. Ah, forinho não pode na fila, né? Mas fica ali de boa, focando. Olhando os seus materiais. Vê se o DS tá realmente preenchido corretamente. Várias e várias vezes. Mesmo que foi a assessoria que fez pra você. Fica ali. Porque enquanto você tá na fila ainda dá tempo de arrumar algumas coisas. Dá tempo de pensar. Então fica tranquilo. Vai bem sossegado mesmo. E essa aqui é a loja que eu gosto de comprar. Da Bilabong. No Brasil tem bastante Bilabong também. Aqui tem Sodier. Ali tem Boi Brasil. Aqui tem um monte de coisa. Tem Kingdom Sushi. Mas eu prefiro o Sushi do Japa, que é o melhor de todos. Então tem ali também. Tá vendo? Tem um monte de coisa aqui do Brasil. Só coisa do Brasil. Brasil, Brasil. Aqui é o Brasil. A labadeira do Brasil. Bom, vou ali comprar umas peitas pra mim, né mano? Aqui nessa lojinha aqui na International Drive. Tá vendo? Chinelapinha. Vou comprar um chinelo também. Tô precisando. Chinelo aqui. O meu cachorro tá comendo tudo ele. Aí eu gosto daqui porque aqui tem sempre promoção, rapaziadinho. Não é brasileiro não, tá? Americano mesmo. Tá com a camiseta da Quick, ó. 40% off. 10 dólares. Comprei, rapaziada. Uns roupinhas que eu tava precisando, né? Só um ano com as mesmas roupas, né? Boa, Rodrigão. Você gastou? Sim, gastei. Tô trabalhando pra isso, é. Não devo uma pessoa, rapaziada. O dia que eu deveria aqui pra alguém, eu juro pra vocês que eu aposento esse canal. E eu apago esse canal, eu deleto o dia que eu deveria pra alguém. Eu devo pro banco, mas tá tudo certinho, rapaziada. É coisa que eu comprei financiada e tô pagando direitinho, né? Mas não é remilionário não, rapaziada. Mas dever pra marmanjo? Ah, cudigão, filho. Ai, toma cuidado, rapaziada. Acusar tem que provar depois, que não é pra cima, hein? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ali, ó, o outlet, ó. Da International Drive. Um dos mais famosos de Orlando. Onde que vem artista, onde que paga baratinho nas coisas. Sabe o que acontece? Eu vou colocar o cinto já. É o que muita gente chega aqui e fala assim, ah, não tem nada, não trouxe nada do Brasil. É mais fácil você trazer suas roupinhas do Brasil, da Renner, da North Peak, né? Essas lojinhas mais baratinhas no Brasil. Porque eu duvido você pagar menos que 200 dólares numa ida no outlet. Você vai ver tanta coisa que vai deixar seus olhos brilhando. Aí, se 200 dólares, vai fazer a diferença, né? 200 dólares você faz só compra, né, rapaz? Então, ó, passa longe do Premium Outlet. Passa longe, ó lá. Outlet, todo mundo fica ali, tá, gente? Vou pegar aqui de volta. Faz assim, dá meia volta. Que nem o Digão aqui, ó. Vai na lojinha ali que é mais barato, tá ligado? Tá escondendo a Bila Bog? E passa longe dali, ó. International Drive. Olha aí o céu da Flórida, hein, rapaziada? Não tem uma nuvem no céu, cara. Um calor, ar-condicionado atorando. No Norte estão cheios de frio lá, cheios de neve. Tá aqui desse jeito, ó. Ar-condicionadinho. Num dia maravilhoso desse. Olha que dia mais lindo, cara. Abençoado por Deus. Quero encerrar esse vídeo dizendo pra vocês que quase nenhuma pessoa que vem pros Estados Unidos volta. Reclama de barriga cheia, cosme no prato que tá comendo, mas não volta pro Brasil. É pra você ter uma noção que aqui é um lugar maravilhoso pra se viver. Mas vai ter dificuldades e não serão poucas. Tá bom? É isso aí. Vou colocar o cinto agora, quem tá pitando. Fique com Deus. Coloque a mão na consciência. Faça as coisas com planejamento que vai dar tudo certo. Estamos aqui falando pra vocês, por todos esses anos, dando essas dicas. É porque a misericórdia de Deus tá sobre nós. A mão dele tem nos guardado a todo momento. Tem nos livrado. E que Deus possa livrar você também de qualquer matilha que o inimigo venha colocar na sua vida. Deus é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra restaurar. Deus é poderoso pra mudar a história da sua vida. Fique com Deus. Até o próximo vídeo com vocês. Fui. Tchau. Tchau.